Voltar a falar de solidariedade, Canoinhas no Planalto Norte também se mobiliza, viu? Pra ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul e deve enviar, além de donativos, funcionários públicos pra ajudar nos abrigos. O Ednei Vassuaski conta os detalhes de como isso tudo deve ser feito. Pois é, Sabrina, aqui em Canoinhas há uma grande mobilização pra ajudar as vítimas dessa tragédia no Rio Grande do Sul e a Prefeitura do Município cedeu aqui o espaço do mercado municipal pra receber doações. Então, desde ontem à tarde, as pessoas estão trazendo doações aqui pro mercado municipal que estão sendo, então, que serão encaminhadas para as cidades atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul. Podem ser doados alimentos, águas e materiais de limpeza. Os mantimentos serão enviados por meio de uma carreta de uma transportadora que se disponibilizou a ajudar para os centros de distribuição pra população afetada. As doações podem ser feitas das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. O mercado público municipal fica aqui, ao lado do terminal rodoviário da cidade de Canoinhas. Outra informação importante, dada ontem pela prefeita Juliana Maciel Rope, é que o município vai encaminhar uma força-tarefa formada por 10 servidores públicos que vão ficar até o final de semana na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, num abrigo que está recebendo pelo menos 500 pessoas afetadas pela enchente. Eles vão num ônibus da prefeitura, vão levar toda a estrutura de refeição, um local para dormir, colchões, enfim, para que eles possam utilizar apenas esse ônibus como apoio, já que eles estão indo para ajudar e não para dar mais trabalho, como eles mesmos dizem. Ou seja, quando chegarem lá, eles vão ter que estar aptos a ajudar e não a pedir ajuda, como o povo do Rio Grande do Sul está tanto precisando e que está comovendo toda a população, inclusive aqui da cidade de Canoinhas, Sabrina. Obrigado. Obrigado.